Fala e aí galera beleza porra galera dando uma brincadinha aqui no meu mundinho do Dark Souls caminho a deusa Athena eu descobri uma magia que está no lugar secreto eu tô usando esse lugar das abalistas aqui como referência que é bem conhecido para mim não ter que dar aquele rolê todo da bonfire até aqui é até o local que eu quero chegar para mostrar para vocês onde fica essa magia secreta tem esse lugar aqui eu vou estar mostrando também para servir como referência para vocês essa escadinha que desce essa outra que sobe aqui provavelmente você já deve ter lembrado que vocês passaram por aqui tem essa porta mas não tem nada a ver com ela galera é simplesmente aqui ó olhando para essa parede a gente não vê nada mas a gente andar bem pertinho dela aparece subir será um bug ou será uma escada invisível a mulher sobe até correndo abrindo a porta da parte de baixo a gente não consegue ter acesso a esse lugar aqui porque vai estar quebrado tá vendo e como eu vou mostrar para vocês assim como até esse cara aqui inclusive lá em baixo tem alguns itens mas não tem nada a ver com o objetivo da minha gameplay desse vídeo então vamos ver o que tem aqui para nós tcharam tcharam vamos lá deus Athena descobridora de troféis lança fragmentável de raio caraca vamos ver então provavelmente é uma lança para clérico lança lá faqueta não sei lá do caralho do bota olha só isso aqui ela pede 50 de fé ocupa só um espaço de atualmente slots e pode ser usada duas vezes deve ser muito forte infelizmente eu não tenho como mostrar para vocês beleza mas quem for clérico aí tiver usando fé no personagem vai ficar feliz com isso aí beleza galera então tá aí magiazinha secreta para galera aí espero que vocês tenham gostado da dica e na medida que a gente for descobrindo a gente vai mostrando aí beleza para tá descobrindo o mundo novo do Dark Souls então é isso aí galera valeu tudo de bom para todos aí likezinho se gostaram obviamente e nem não esqueça de deixar os seus comentários aí embaixo que é muito importante inscreva-se no canal caso não sejam inscritos beleza então aí a medida do possível e a gente vai descobrindo e colocando espero que vocês também contribuem falando aí galera é muito bom ajuda de vocês para fazer vídeos com eficiência então fui valeu tudo de bom para todos e até mais